Aproximadamente 50 alunos da Escola Municipal Júlio César Voltarelli, no Parque dos Servidores, participam da fase 4 do projeto Escola de Ciclismo, pedalando para o futuro, que nos 4 anos já formou mais de 9 mil crianças. Nesta etapa, os alunos receberam uma visita especial da equipe de ciclismo de Ribeirão, que é tricampeã do ranking nacional de estrada. Os alunos receberam uma camiseta, uma garrafa de água e também cartilha com orientações. O principal objetivo é levar educação no trânsito e noções do ciclismo, unindo a prática e a teoria. No final, cada aluno receberá uma carteira personalizada de habilitação do ciclista. O que você já aprendeu? Que não pode passar no sinal verde, não pode correr, com a bicicleta, não pode empinar também. Você já andou com bicicleta na calçada? Já. O que você aprendeu aqui? Eu aprendi sim que não deve andar na calçada e tem que andar sempre do lado direito. Gustavo, o que você já aprendeu aqui hoje? É que tem que andar com capacete, luva, usar protetor solar, beber água. O ciclismo é um esporte que vem crescendo bastante no nosso país, né? Então, o melhor caminho é esse, é investir na base, na molecada, desde pequena e já começar a pedalar. Eu mesmo comecei com 10 anos de idade, então quanto mais cedo, melhor. O foco do projeto é mais a condição do trânsito, né? Mais mostrar como que o trânsito funciona, como que é uma faixa de pedestre, o semáforo, as placas de trânsito. Mas também, querendo ou não, a gente está andando em cima da bicicleta, então move o esporte, né?